Você está falando uma coisa 200 mil pessoas morreram no total na bomba de Hiroshima e Nagasaki e as pessoas acham isso é terrível, muito bem só em 2012 2012 a Organização Mundial de Saúde contabilizou naquele ano 802 mil pessoas tiraram suas vidas 2012, de lá pra cá só aumentou então são 14 mil pessoas tiraram a vida por mês sabe quando a gente compara isso com outro dado que gera um choque pra gente entender a crise da interioridade humana em 2019, causas mortes saiu um índice lá, mais ou menos 65 milhões de pessoas morreram no mundo de qualquer coisa que pode morrer de uma topada a um AVC desses 65 milhões 700 mil morreram de morte violenta que é quando um ser humano mata outro seja num assalto num ataque terrorista ou numa guerra mas naquele mesmo ano quase um milhão se matou então significa dizer que nós criamos um mundo em que eu tenho mais risco de morrer na minha companhia do que na companhia de alguém por não suportar a minha existência existência por não entender as minhas emoções por não me conhecer por ninguém me acolher maior que homicídio isso mesmo maior que homicídio maior que perdas de vidas por tragédias por fenômenos naturais ou seja enchentes e terremotos e ciclones maior que tudo isso maior que tudo isso e a gente não vê né e as pessoas assim aí quando 200 mil pessoas morreram ou então quando faz a coisa da morte dos judeus que é trágico é trágico é absurdo né na Rússia foi muito mais muito mais na mesma época mas muito mais Stalin foi uma máquina de matar pessoas né então a gente fica assim e bastou um homem decretar isso pra acabar como que a gente não identifica esse homem essa máquina destruidora porque uma bomba é uma coisa feita por muitas pessoas e um evento que morre todo mundo naquele momento né agora tem pessoas que são máquinas tem pessoas que destroem a si mesmo isso é tão antinatural pois é porque se pensar o cérebro humano é uma máquina programada para sobreviver e para gerar um prazer imediato que na pré-história tinha a ver com a reprodução né como que esses são os circuitos mais primitivos mais eficientes em rodar né não funciona como se o circuito da sobrevivência fosse desligado isso é tão grave mas tão grave que cabe uma reflexão o que que nós estamos fazendo que nós estamos desligando o circuito que nos faz que nos mantém vivo é antinatural muito antinatural uma pessoa é é tirar a sua vida é a coisa mais antinatural que tem exato e é chocante diante do fato de que você vive uma experiência exatamente dessa em que ironicamente a sociedade que mais tem liberdade mais possibilidade de expressão se torna mais depressiva mais suicida mais ansiosa mais viciada né existe alguma coisa um conjunto de coisas que nós precisamos olhar porque assim a gente fica muito a gente se acostuma com tudo inclusive com o que não deveria se acostumar exatamente a gente vai naturalizando o que não é natural não é natural alguém olhar e dizer que eu não quero estar aqui amanhã exatamente né porque a série de vida que vem uma coisa que me chamou a atenção nessa empresa a gente já tem quase 100 mil alunos em dois anos como é o nome da empresa Educa 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 por Sandro Klinge que é justamente uma empresa de educação socioemocional a gente conversando com alguns alunos eles pediram para as aulas na segunda-feira segunda-feira eles estão vindo do fim de semana então aí olha que interessante aí comecei a conversar com alguns professores os alunos dizem assim a gente quer olha a frase de um dos alunos não, eu queria que a aula da Educação socioemocional fosse na segunda-feira para eu poder me refazer do convívio com meus pais nossa imagina isso então você imagina eu me lembro que quando eu era criança eu era doido para chegar a sexta-feira para estar com os pais eu também hoje em dia muitos infelizmente que querem voltar na segunda-feira o mais rapidamente possível para a escola para se distanciar é como se o final de semana fosse uma pandemia exatamente de uma convivência que ninguém sabe viver e há uma agressividade profunda há uma não comunicação cada um nas suas bolhas com seu smartphone se ignorando mutuamente em casa um vazio existencial imenso ninguém te escuta ninguém te olha os pais não percebem os filhos não percebem então assim muitos pais quando acontece alguma tragédia dizem assim eu não vi sinais mas os sinais estavam postos e aqui a gente não está tratando nem de culpar os pais porque aqui aqui é muito mais identificar que isso não é uma questão de um indivíduo é uma questão de uma sociedade é uma crise do nosso zeitgeist nosso espírito de nossa época está adoecido e é uma solução que não é para o indivíduo é uma solução para todos nós que tem que ser encontrada por todos nós coletivamente e Rosana você estava falando né de crianças o quanto aumentou o índice de crianças é assustador uma criança de 5 anos falando literalmente daquela crise de ansiedade a gente não via isso a gente não a gente preparava a criança ali o comportamento adaptação para a escola a gente que vem de uma geração a gente não foi preparado hoje as crianças sofrem como um adulto elas não sabe uma coisa que acontece muito assim uma das coisas que tornaram a nossa infância da nossa geração boa no que peço por exemplo no meu caso talvez de vocês uma privação material significativa mas sabe o que torna a nossa infância boa é que nós éramos crianças porque os adultos decidiam e nós podíamos somente brincar e ser criança hoje não os adultos colocam as crianças para escolher para decidir coisas decidir é uma coisa que gera ansiedade para adultos que sabe para criança eu conheço famílias que quem escolhe o carro é o filho pequeno isso gera uma distorção absurda e eu estava assistindo uma minissérie de um grande kizarrusso e aí eu tive um insight eu fui vendo que ele vai se tornando um déspota já é uma criança que vai se tornando um déspota porque o que é o filho de um rei o filho de um kizarra é uma criança que não pode ser contrariada sim aí eu olhei e disse caramba antigamente somente os filhos dos reis eram assim hoje em dia todo mundo cria filho desse jeito parece não e tem uma coisa meu príncipe você já notou é em vez de chamar o filho a infantocracia como dizia meu amigo meu filho querido meu filho amado reforçar os laços para entrar minha rainha minha princesa meu príncipe eu falo gente todo mundo deu realeza e aí você vira surdo e tudo seu próprio filho e é engraçado eu fui no aniversário eu tenho uns seis meses de um filho de um amigo não vou dizer nome de um ano e aí o discurso dos pais ele estava ali tadinho aniversário de um ano que nem ele sabe o que é e ele fala aqui a gente já quer deixar o recado que ninguém vai contrariar ele ele vai ter o direito de fazer as escolhas deles e eu fiquei assim gente será que eles estão querendo colocar assim que ele vai ter o direito de lá na frente escolher se ele quer casar se ele quer ser ou eles estão querendo não sei eu estou precisando uma coisa que legal dentro desse teu projeto ter a escola parental pelo seguinte eu acho que ser pai e mãe é uma decisão de vida é como você escolher uma profissão é como você escolher um propósito de vida se você não tem a maternidade ou paternidade como propósito de vida vai dar errado é e eu acho que as pessoas a maioria dos meus pacientes eu sempre numa primeira vez quando eu atendia falava assim por que você teve filho? eu sempre tive essa pergunta olhava para mim como assim? eu falei por que você teve filho? ah porque todo mundo tem sei lá eu casei já namorava há seis anos e aí resolvi ter filho eu falei não mas eu estou perguntando por que você tipo assim faltava o sofá na sala exatamente e aí eu sinto que nós temos uma sociedade que faz as coisas por quase aquela coisa do Chaplin montada a montagem uma família se monta assim casou, casou, tem filho tem um doido, tem dois exato exatamente depois espera os netos e aí você vê as pessoas irem ao casamento vai dar os parabéns ao noivo as pessoas não tem o que falar e não usufruir do silêncio que é maravilhoso tão importante porque a pessoa fala assim quando é que vem o filho? a pessoa está na cerimônia do casamento aí eu sou aquela que estiver perto falei olha tudo de bom para vocês aproveitem e se unam porque assim agora dois vai ter que ser um sem deixar de ser dois literalmente é isso pronto a pessoa ah mas será que eles vão ter filho logo? eu olho para a pessoa e falo assim a pessoa não tem noção do que está falando porque eu falo assim sabe que eu nunca pensei nisso ah porque é melhor ela já está com 30 eu falei é mesmo eu não sabia a idade dela achava que ela tinha 18 mas aí eu vou respondendo no ridículo e a pessoa continua não mas ela aparenta né as pessoas não tem observação mas então assim você nota isso nessa escola parental pais que não tem noção do que é ser pai e mãe não e tem uma coisa assim existe uma geração de crianças que foram mimadas e que hoje são pais exatamente então nós temos uma geração de pessoas que são mimadas e que são pais e que mimam e quando você diz assim olha tente fazer como seus pais fizeram não tem como não tem referência de positivo não tem não tem um lugar em que eu busco uma referência de saúde mental de educação de uma educação funcional porque na verdade eu sempre brinco assim para que os pais possam entender muito quando a gente fala eu vou muito nas escolas falar para os pais né da rede toda e não só da rede mas vou muito e eu digo assim gente ó imagina que uma criança era como um smartphone de ponta imagina o seu celular de ponta um iphone um giga de memória assim fantástico incrível e não tem aplicativo nenhum então o papel da família é baixar aplicativos só que não é na play store nem na app store é repetidamente inculcar valores inculcar princípios normas de convivência num pacto coletivo de um mundo que está aqui antes da criancinha nascer do príncipe da princesa nascer então quando a criança nasce ela encontra isso e se você não oferece esses aplicativos essa criança vai para a escola com deficiências e os professores por exemplo se a criança não respeita os pais por que ela vai respeitar o professor? exatamente se ela não respeita o professor por que ela vai valorizar o conhecimento? não vai é simples assim a conta não bate então basicamente de onde vem um pouco dessa dessa desfunção hoje é uma geração de pais que tiveram algum tipo de privação material ou emocional que sofreram tem lá seu discurso de trauma que a gente recebe muito com o consultório ah porque meu pai tal tal o discurso só dá falta e chegam a conclusão seguinte sabe de uma coisa quando meus filhos nascerem eles não vão passar pelo que eu passei esquecem que muito do que você se tornou é resultado pelo que você passou não quer dizer que se você por exemplo vestir roupa dos outros que é uma coisa que era muito comum muito comum nossa passava de um irmão pra outro livro, roupa eu sempre digo que pobre não troca de roupa é a roupa que troca de pobre exatamente enquanto dá pra usar os livros também os livros exatamente apagava tudo tudo exato e refazer e ninguém morria por causa disso mas aí você em algum momento quis ter a sua roupa e não teve ai não quando eu casar e quando tiver meus filhos não vão passar por isso meu filho não vai passar porque eu passei e aí você vai pro extremo oposto nós saímos de famílias quartéis pra famílias e hotéis exato nós saímos da repressão pra permissividade e aqui é mais complicado porque eu sempre digo assim essa família assim minha muito rígida ela gera trauma gera mas ela gera limite mas ela gera limite esse ser humano dá certo e paga terapia paga terapia pra cuidar do trauma já aqui meu amigo não tá certo nada não tem capacidade nem de se perceber doente é narcisista e não vai nem buscar ajuda e o drama é que esse filho ou essa filha vai ser ficar tá certo Wake-ha ontem hora eu이에 Anytime Legenda Adriana Zanotto